Este é o segundo vídeo da leitura do livro Bitcoin Red Pill, o renascimento moral, material e tecnológico, dos autores Renato Amoedo e Alan Schramm. A doença ponerológica e a cura criptográfica. O futuro não chega para todos ao mesmo tempo. Ainda há pessoas que vivem em casas sem energia elétrica ou água encanada, se locomovem por tração animal e cozinham com lenha. A criptografia foi considerada arma de guerra por gerações. Entretanto, armas nas mãos de combatentes que não sabem quem é o inimigo, nem em que guerra estão lutando, não tem valor algum. Essa introdução detalha algumas das ameaças que justificam o uso da criptografia como bote salva-vidas. Demonstrações comuns disso são as pessoas que descobriram Bitcoin cedo, tendo domínio de conceitos de TI, teoria dos jogos e até programação, mas que não entenderam suas implicações políticas, econômicas e sociais, perdendo a oportunidade de investir cedo tudo quanto poderiam e deveriam. O mundo está passando por uma mudança de paradigmas na produção, circulação e distribuição de riquezas, que alguns definem como era digital, singularidade ou economia da abundância. Essa revolução tecnológica, como as anteriores, vai reduzir brutalmente as margens das atividades superadas e promover uma transferência de riquezas sem precedentes. Atividades que há poucos anos eram de alta tecnologia e retorno, hoje sofrem processo de comoditização, até na fabricação de hardware, telecomunicações e desenvolvimento de software. Como resume Michael Saylor, em todas as épocas, os melhores negócios são de alta tecnologia, margem está nos mercados ainda não competitivos. Neste ambiente, as formas convencionais de criar e acumular riqueza não funcionam mais. No passado, bastava gastar menos do que se ganhava e, sistematicamente, investir o excedente em fontes de renda, deixando o juro composto fazer o resto do trabalho. Hoje, não existem mais fontes de renda perpétuas, não existem mais investimentos seguros que garantam fluxos de caixa com retornos positivos sistemáticos. E, provavelmente, todos os produtos financeiros convencionais têm expectativas de perda real. Essa disfunção alimenta a ética hedonística de consumismo e a irresponsabilidade, que induz as populações à miséria e ao voto dos estatistas, uma vez que, quando se quer o impossível, apenas mentirosos podem satisfazê-lo. Ora, foi pela falta de acesso a produtos financeiros idôneos a produzir ganhos que, por gerações, os investimentos prioritários do brasileiro, em especial de baixa renda, eram imóveis para a agropecuária no interior e para a construção nas áreas urbanas, chegando-se ao ponto de haver mais lojas de materiais de construção que padarias. Diante da queda da fecundidade e da massificação do comércio digital, as demandas por imóveis residenciais e comerciais tiveram suas tendências comprometidas. A agricultura profissional de pequeno porte se inviabilizou como consequência da quebra da segurança jurídica no campo, vidiações terroristas impunes do MST, movimento do Sem Terra e desarmamento covarde dos inocentes, da indústria de multas ambientais e da injustiça do trabalho. O que aconteceu com quem vivia de alugar placas de táxi? O que aconteceu com a renda de quem alugava linhas telefônicas? O mesmo deve acontecer cada vez mais rápido em dezenas de setores, até o final da próxima década, considerando as curvas exponenciais, com os governos, suas moedas fiduciárias e todos os investimentos sob seu controle soberano. Novas indústrias surgem com tecnologias da Internet of Business, Big Data, Blockchain, IoT, AR, VR, AI, Analytics e Cybersecurity, a ponto de mais de 90% dos ganhos dos índices convencionais de ações dos Estados Unidos nos últimos anos serem de empresas.com, com ênfase nas FANs, com praticamente todos os demais setores tendo suas rentabilidades mitigadas. Isso denota a morte de grandes corporações e declínio de setores inteiros que eram dominantes há menos de uma década. As ações tendem a ser substituídas por equity tokens, as moedas fiduciárias de governos por cryptocurrency e sistemas democráticos por democracias societárias e sistemas de consenso holocráticos. A riqueza também tende a migrar dos ativos físicos para aqueles imateriais, como conhecimento. O fim do sistema convencional, Legacy System, não é evidente apenas na perda de lucratividade e eficiência das empresas tradicionais, mas também no esgotamento dos modelos governamentais, políticos e sociais em face do fim dos poderes estatais que os financiam. As sociedades ocidentais vivem em crises morais, financeiras e demográficas, evidentes pelos níveis de fecundidade abaixo dos níveis mínimos de manutenção, pelos juros reais negativos, pela guerra ao dinheiro, com a progressiva ameaça de fim do dinheiro físico e totalitarismo financeiro, e pelo déficit sistemático e exponencial dos estados sociais, welfare states, demonstrando sua insustentabilidade e a iminência de seu colapso. A pirâmide de Maslow demonstra que, satisfeitas as demandas mais primitivas, novas demandas surgem hierarquicamente para os seres humanos. Quem está sendo sufocado por minutos não vai se preocupar em estar com sede por horas, e quem não tem água por dias não vai se preocupar com a fome. Na verdade, ganhar dinheiro, ter sexo ou obter aceitação social só é uma grande preocupação nas camadas iniciais da personalidade, ou seja, para aqueles que têm dificuldade de atingir esses objetivos. Quem ler e compreender os objetivos deste livro, e ainda não for independente, vai avançar uma camada nesta pirâmide, vai vencer uma preocupação comum para liberar tempo e energia para questões superiores. Compreendendo esse conceito e observando como as prioridades médias da população têm descido para baixo na pirâmide referida, fica claro como a camada da personalidade média da população, o c***, e o desempenho em testes de conhecimento informativo têm decaído sistematicamente por décadas no Brasil. Nenhuma sociedade com c*** médio inferior a 90 chegou ao primeiro mundo, e com exceção de lugares que experimentaram o terror comunista, nenhum país com c*** médio acima de 100 deixou de se tornar desenvolvido. As correlações entre baixa preferência temporal, autocontrole de sacrificar benefícios no presente para usufruir no futuro, o alto c*** e maior renda são observáveis em indivíduos e em populações, embora haja grande controvérsia entre a causalidade recíproca ou comum. A destruição da inteligência não é o principal problema do país, ela é apenas uma consequência do processo ponerológico que implantou a patocracia e o estado de exceção no país. A ponerologia é uma doença mental coletiva promovida pela engenharia social que utiliza o marxismo cultural como ferramenta de infiltração e subversão. Para quem nunca teve contato com estes conceitos, as estratégias de inteligência dos grupos totalitários podem parecer teoria da conspiração, mas essa é a explicação simples, porque nas mais diversas áreas do conhecimento e das políticas públicas, teorias e mitos refutados são tidos como verdades científicas e senso comum. O fato é que as instituições brasileiras são aparelhos marxistas, como tribunais, mídia, academia e até igrejas, porque foram infiltradas e subvertidas por ações de contra-inteligência por mais de 90 anos, através de concursos fraudados ou enviesados e de assassinatos de reputação ou reais, primeiro pelo esforço soviético e após isso por seus sucessores como o Foro de São Paulo. Desta maneira, o cultivo da mentira, da falta de inteligência, da corrupção e da miséria foi planejado e executado como ferramenta de engenharia social. Governos precisam de populações majoritariamente pobres, dependentes e submissas para manter seu poder. Se as pessoas forem dependentes, ricas e céticas, elas vão atribuir poderes aos governos? Esta é a razão real de o governo controlar a educação e a moeda. Evidência de como existe uma brutal diferença entre a verdade e as informações direcionadas para as massas é o indicador de preço que funcionou com 95% de precisão, se interpretado no sentido inverso. Foi a subida do preço do bitcoin quando a CNBC fazia reportagens negativas e a queda quando fazia manchetes positivas. Uma demonstração objetiva de que o crescimento do Estado é uma ferramenta de engenharia social e não ocorre de boa fé, pelo menos quando há psicopatas no poder, é a violação dos limites das curvas de Laffer e de Run pela instituição de alíquotas mais altas que o ponto ótimo de arrecadação. Como comprovado por extensa literatura, mesmo nos Estados Unidos, os governos poderiam arrecadar mais reduzindo os níveis de tributação e gasto público, mas não o fazem para satisfazer grupos lobistas devido à captura administrativa. Outra tendência da engenharia social, ressaltada por autores como Stefan Molyneux como sinal do colapso civilizacional, é o relativismo moral, com a ápice nas histerias e feminista como pautas relevantes de debate político e com superestímulo à promiscuidade e c****** em crianças. Um dos fatores cruciais que inviabilizou a manutenção da escravidão em sociedades cristãs, embora esse fosse um instituto mencionado e reconhecido na Bíblia, foi a restrição moral à promiscuidade. Escravos que têm relações monogâmicas passam a ter relações conhecidas de parentesco e, formando famílias, passam a ter pessoas dispostas a matar e a morrer umas pelas outras e a ter identidade ancestral. Por isso, sociedades com quantidades significativas de escravos só conseguiam mantê-los escravos através de esquemas obrigatórios de cobertura por múltiplos parceiros, eliminando as relações monogâmicas e, consequentemente, destruindo o núcleo de proteção e estrutura social básica, como em Roma e na Grécia clássicas. Autores como Rolo Tomassi, Stefan Molyneux e Olavo de Carvalho também ressaltam que um dos fatores-chave para a queda da fecundidade, que sentenciou as previdências de repartição ao colapso, foi a liberação sexual e a instituição de leis subvertidas feministas, obliterando as motivações de homens e mulheres para manterem famílias estruturadas. Mesmo bilionários como Saylor simplesmente desistem de casar. Estilos de vida como herbs japoneses e miktar são cada vez mais comuns. A sua argumentação é simples. As leis inviabilizam contratos viáveis de casamento, de modo que governos feministas garantem estímulos ao maximizar o oportunismo hipergâmico. Em outras palavras, o governo é uma máquina de transferir riqueza e poder de produtores, a maioria homens, para dar a beneficiários de renda estatal, a maioria mulheres, como é óbvio pelos dados de pagamento de impostos ou até mesmo contribuições e benefícios previdenciários. Historicamente, o que um homem poderia oferecer como homem era segurança, física, material e emocional. E o que uma mulher poderia oferecer era fertilidade, aferida por atributos físicos e fidelidade. Por isso, virgindade é ativo para a mulher e passivo para o homem no cálculo do valor sexual e, de maneira inversa, a promiscuidade. Essa troca ficou inviabilizada com leis feministas atuais, como a absurda e antinatural paternidade involuntária por DNA, fomentando o golpe da barriga, promiscuidade e nascimentos fora do casamento. A ponto de Molyneux denominar o welfare state como single mom state, devido à altíssima correlação entre desestruturação familiar e moral e o aumento do estado social. As mulheres não precisam mais de segurança do homem, agora provida oficialmente pelo estado, em cada um dos aspectos. Os homens, sem qualquer garantia de fidelidade e com amplo acesso a sexo com custo marginal quase zero, não têm motivação para investir em procriação de filhos, sob os quais não terão poder, comprometendo sua renda por décadas e que podem até não ser deles. Segurança física é o que explica as filas de mulheres jovens e bonitas para visitas íntimas nas cadeias. Uma vez que sejam mulheres de bandido filiado à facção, passam a ser protegidas até mesmo de talaricagem no tribunal do crime. Fora do ambiente controlado por facção criminosa assumida, o protetor da mulher é o estado, que faz propaganda afirmando que seu marido ou seu pai é agressor, estuprador e impotencial e deve ser denunciado ao estado. Segurança material é o homem exercer papel de provedor. Com mulheres ganhando mais e tendo mais instrução que homens, graças à explosão de assistencialismo, distorções e gastos públicos do estado gigolô, as mulheres não precisam mais de provedor. Ainda pior, com mais instrução em renda, a mulher tende a se avaliar muitos pontos acima do seu real valor sexual de mercado, ficando alienada na busca por relacionamentos, mesmo conseguindo muitos parceiros sexuais, por nunca encontrar um par que ela julga digno para compromisso e que a aceitaria. Ainda pior, quando é enganada pela promessa de estabilidade de previdência, cargo público ou herança. Essa é a gênese usual das tias dos gatos e das mães de pets. Humanos também são animais. Seus comportamentos têm aspectos evolutivos etnobiológicos, consolidados em milhares de anos de pressões seletivas. Homens serem homens, mulheres serem mulheres e humanos serem seres gregários e tribalistas. Quando normas jurídicas inviabilizam o exercício dos comportamentos naturais, contrariando o direito natural e o PNA, as famílias, comunidades e países se degeneram com destruição das instituições, queda da fecundidade, diluição da moeda e da moral. Por isso, os governos e corporações estimulam a degeneração dos valores morais e éticos, por meios de leis de alimentos e pensões, bolsas assistencialistas que não permitem a ascensão dos mais pobres, mantendo-os eternamente na pobreza, privilégios a grupos de poder, incluindo minorias intolerantes e campanhas culturais subversivas. A finalidade é única e simples, obter mais e mais votos e ativistas para partidos de extrema esquerda, alimentando o ciclo de mais impostos para os produtores e mais auxílio aos parasitas. Outro exemplo da histeria e infantilização coletiva usadas em prol de interesses corporativos e estatais é a preocupação com falsas questões ambientais, como na década de 1980, com buraco na camada de ozônio, ou a mania atual do aquecimento global, rebatizado para mudanças climáticas, desmoralizada recentemente pela descoberta de processos como o escurecimento global. Ora, sobram evidências de que a Terra já foi muito mais quente e mais fria muitas outras vezes, e havendo ou não havendo mudanças climáticas, a sociedade vai se adaptar muito melhor sem regulações estatais do que com elas. Ademais, os maiores desastres ambientais da história provocados pela humanidade foram causados por estados totalitários e não por empresas, vide Chernobyl, Kishtym e o Mar de Aral na União Soviética, e a grande ideia de Mao Zedong de matar pardais, campanha mate um pardal, provocando a grande fome na China. A ditadura comunista é campeã atual em qualquer tipo de passivo ambiental. O efeito Guelman de amnésia ilustra como pessoas altamente instruídas aceitam fontes refutadas por elas mesmas, desde que em temas nos quais não sejam especializadas. Desde Hayek, para não dizer desde os Founding Fathers, qualquer jurista de respeito entende que só existem direitos públicos negativos, e promessas de saúde e educação públicas são o caminho da servidão, levando inevitavelmente ao totalitarismo. Qualquer médico ou nutricionista com formação mínima sabe que os mitos acerca das gorduras saturadas, sal e fibras difundidos por Ansel Keys são mentiras descaradas, como afirmações de que pecuária é prejudicial ao meio ambiente. Qualquer economista decente entende que o ambiente intelectual de keynesianismo e marxismo só leva a mais estatismo, subdesenvolvimento e pobreza. Agora, cada um deles, embora entenda que o senso comum ou discurso convencional sobre sua área seja um monte de mentiras refutadas, ainda tende a dar crédito pleno às mesmas fontes, academia, mídia e governo, nos demais temas. O grupo de cypherpunks no qual o bitcoin começou já compreendia o entendimento de Hopp de que a democracia é o deus que falhou. Na verdade, há muitos exemplos de democracias funcionais, como as societárias, embora até mesmo os Founding Fathers tivessem ojeriza esse termo, evitando-o na Constituição Americana e utilizando o termo república. Assim como a adoração pelo termo democracia por ditaduras totalitárias e assassinas, como a República Popular Democrática da Coreia, Coreia do Norte, e a República Democrática Alemã, Alemanha Oriental. Uma democracia em que os beneficiários líquidos, parasitas em linguagem ecológica, votam e têm maioria é como um condomínio em que os porteiros e visitantes votam. Ora, os porteiros e visitantes, que não pagam condomínio, vão sempre votar para que sejam ampliados seus benefícios e as taxas condominiais, até que as unidades percam todo o seu valor e o condomínio quebre. Esse é o resumo do que é um Estado social e porque todas as experiências de dar saúde e educação gratuitas sempre terminaram em tragédia, terror e miséria desde a República de Weimar até a atual colonização da Europa pelo Islã, através dos welfare magnets, que impõem a charia e sua cultura de violência e estupro sistemático de mulheres ou crianças infiéis. Nassim Taleb, em sua obra magna, Skin in the Game, demonstra os riscos inerentes à dissociação do controle e propriedade e da tomada de decisões sem a assunção de consequências. Essa dissociação já era demonstrada há gerações como a causa primária da corrupção na teoria da agência e na compreensão dos axiomas de Klein e Johnson-Macklin, contrato e dos agentes imperfeitos. Mas eles ainda não permearam o ambiente intelectual o suficiente para que haja o entendimento corrente de que a única maneira de reduzir a corrupção e promover o desenvolvimento é reduzir o Estado e seus poderes. As pessoas respondem a motivações, como demonstrado por Douglas North e outras fontes da economia institucional. O que faz um país ser desenvolvido ou subdesenvolvido são suas instituições. Sistemas em que comportamentos dominantes são oportunistas levam à corrupção endêmica e ao subdesenvolvimento. Por outro lado, onde há governança privilegiando a cooperação como comportamento dominante tem-se desenvolvimento. O Bitcoin possibilita que pessoas que vivem em qualquer país, por mais corrompido e subdesenvolvido que seja, possam usar uma reserva de valor e meio de pagamento capaz de mudar suas motivações em relação a preferências temporais. Isso pode levar o mundo a uma nova era de produtividade e progresso, material, ético e tecnológico. Amos também explica detalhadamente que a decadência das artes, inteligência, moral, famílias, impérios e até da saúde mental das populações é altamente correlacionada com a ausência de sound money, dinheiro sonante, capaz de ser reserva de valor e de baixas preferências temporais decorrentes dele. Então, se você quer investir em alta cultura e considera que a guerra cultural é a primeira a ser vencida, entenda que o primeiro passo para isso é a adoção de uma boa reserva de valor que mude as motivações e, consequentemente, reduz as preferências temporais. E o segundo passo é o desinvestimento dos ativos que o leitor tem no domínio do inimigo, o legacy. Para um país, uma empresa, uma família ou um indivíduo, os elementos fundamentais para a determinação de crescimento são acumulação e produtividade. Por motivos óbvios, no Brasil, os níveis de produtividade em relação ao resto do mundo e os níveis de poupança apresentaram quedas sistemáticas nas últimas décadas e, com o envelhecimento da população e a deterioração das instituições, a tendência é piorar. A produtividade é determinada por diversos fatores, inclusive tem significativa correlação com poupança, mas um determinante simples dela em populações é o c******. Poupança também é submetida a diversos fatores, mas o que pode servir de preditor imediato são as preferências temporais baixas. Só para dar um exemplo de como o Brasil é um país improdutivo, segundo dados oficiais, menos de 25% das terras são produtivas, somando cidades, agricultura, infraestruturas e pecuária, enquanto a maioria dos países desenvolvidos emprega mais de 75%. Para piorar, no caso de banânia, mesmo nesta fração útil, a produtividade ainda é baixíssima, com pouco uso de mão de obra, inviabilizada pela legislação trabalhista engessada, e tecnologias de ponta, inviabilizada pela regulação e tributação sufocantes. Os níveis de eficiência e produtividade da utilização da mão de obra não são melhores, dados os níveis absurdos de inatividade, como os nem-nem, nem-trabalha e nem-estuda, eternos estudantes e desempregados, e tendem a piorar com o envelhecimento. É uma demonstração de ignorância ou má-fé pessoas advogarem por determinação da taxa de juros pelo governo ou pela redução da taxa selic para estimular a economia. Ora, o brasileiro que viveu os congelamentos de Sarney e que testemunhou as experiências semelhantes de Maduro na Venezuela sabe muito bem quais as consequências do controle de preços, escassez e miséria. Governo determinar taxa de juros é imoral e economicamente pior que tabelar o preço do pão ou do feijão, pois se pode viver sem pão ou feijão, existem substitutos, mas não se pode viver em uma sociedade com curso forçado sem tocar em moeda estatal. Se o governo pretendesse realmente reduzir as taxas de juros para fomentar a atividade econômica de maneira sustentável, ele iria cumprir suas funções próprias, jurisdição e defesa, aumentando e facilitando os meios de defender a propriedade privada e de executar devedores. Desta forma, é importante frisar que consumo não produz crescimento sustentável. Investimento, sim. Maior consumo significa menor investimento, ou seja, menor produtividade futura. A acumulação e propriedade não devem ter função social, além de satisfazer as preferências do dono. Até mesmo Jesus, na parábola dos trabalhadores das vinhas, deixa claro como é má e pecaminosa a pretensão de regular contratos voluntários alheios, como faz a legislação trabalhista. Quando alguém utilizar expressões como função social, empoderamento, politicamente correto, todes ou apropriação cultural, já se pode identificar o uso da nova língua marxista para conquistar corações, mentes e, é claro, poder. Aquele texto estará reproduzindo linguagem ponerológica de maneira instrumental para desinformação. Desta maneira, os idealizadores do bitcoin compreenderam que o início dos processos de QE alívios quantitativos representava o passo final de captura administrativa das corporações sobre os governos e, em consequência, a última chance das populações de evitar o totalitarismo financeiro com o fim do dinheiro físico e das chances de enriquecimento pela acumulação honesta. Como demonstrava Bastiat, no século XIX, ou Ron Paul, no século XX, todas as funções dos bancos centrais são mais bem desempenhadas por instituições privadas ou por ninguém. A emissão de dinheiro é uma questão importante demais para ser deixada na mão de políticos, assim como educação. Rothbard ilustra outro aspecto da subversão dos valores morais com o educacionismo, O mito de que as pessoas devem crescer na vida através da instrução formal, controlada e financiada por governos que aparelham as escolas com agentes de doutrinação e manipulação. Os Intellectuals Yet Idiots, de Taleb O aumento exponencial do Estado, usando como justificativa mais regulações para resolver falhas regulatórias anteriores, Lei de Mikkels, até criminalizar todos na sociedade, dá ao governo o poder de punir quem quiser a qualquer momento legalmente. São políticas com fito de provocar imigração de dissidentes, efeito Curly, e a estratégia Cloward-Piven, aumentar obrigações financeiras do governo para provocar o colapso do país e a inevitável adoção de totalitarismo. Se o Bitcoin sobreviver por mais uma década, ele será um bote salva-vidas para todos esses processos. É um mecanismo de proteção, hedge, fundamental contra os processos de insanidade coletiva, corrupção, totalitarismo e endividamento endêmicos, e por isso é elemento fundamental em qualquer carteira. Não apenas por ser imperativo moral, mas para evitar risco de cauda, risco de ruína, perdendo tudo quando o sistema convencional colapsar. Algo necessário e imperativo. Como será a seguir demonstrado, o Bitcoin muda as motivações de seus usuários, alonga suas preferências temporais, faz explodir sua produtividade e capacidade de acumulação, e se continuar seu curso de adoção exponencial, pode salvar o mundo do coletivismo, instaurando um novo entendimento do dinheiro e da moeda, da ética do trabalho, acumulação em relação com governos e de respeito aos direitos alheios, superando mitos, mentiras e instituições corrompidas que atrasam o desenvolvimento da humanidade. O Bitcoin será morto ou será a causa mortis dos estados sociais, com a vitória do indivíduo sobre as ditaduras e corporações corruptas. Para isso que foi concebido. Não é possível manter sob escravidão pessoas armadas e determinadas a serem livres, como Masada demonstrou. Satoshi expressou isso ao afirmar que, em algumas décadas, o subsídio será muito pequeno e as tarifas de mineração serão a principal remuneração pelos nós de mineração. Estou certo de que, em 20 anos, haverá um volume de transação muito grande ou nenhum volume. É vencer ou morrer. Quando a maior parte da riqueza não puder ser expropriada, controlada, ou mesmo ter titularidade suspensa por governos ou tribunais, não haverá como recolher tributos involuntariamente. Penas ou multas e a ação estatal involuntária não terão mais sentido, viabilidade ou efeito prático. Com o aumento exponencial dos dados e poderes acumulados por governos e corporações, o mundo se encontra às vésperas de meio termo entre as distopias descritas em 1984 e admirável mundo novo. Quem quiser evitar viver o drama da revolução dos bichos, terá que se evadir da fazenda antes das fases finais da revolução. E o Bitcoin é uma das tecnologias úteis para evitar o domínio totalitário e para facilitar a fuga de onde o totalitarismo não possa ser evitado. É uma guerra de extermínio. A cultura vencedora deste fork social será o modelo a ser perpetuado nas futuras gerações. Não tem acordo ou meio termo, não tem prisão nem rendição. Você será livre como nunca sonhou, ou escravo como ninguém nunca foi. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Baby Oda e Leandro Brito. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Agora, você também pode nos apoiar tornando-se membro do nosso canal. Que outros assuntos você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo!